Fala pessoal, Daniel Melo e galera, olha esse monitor, o 24GN60R, eu sei que agora tem um modelo novo, 24GS60F-B, nossa esses nomes são muito bons, mas eu garanto para você que os monitores são melhores que os nomes, na verdade o nome de modelo é sempre esquisito mesmo, mas é um LG Ultra Gear de 24 polegadas, Full HD 144Hz e IPS, essas três telas aqui são IPS, então vocês veem uma grande vantagem dessas telas, são os incríveis ângulos de visão que elas tem, e aqui não seria diferente, você vê que eu uso ela aqui inclusive na vertical, o que é aí um diferencial para você usar dessa maneira, se você trabalha, igual eu trabalho com desenvolvimento de software, então às vezes eu estou com a ideia aberta aqui, testando alguns aplicativos de celular aqui do outro lado, alguma coisa assim na vertical, não é para assistir TikTok não viu gente, mas às vezes para editar a legenda aqui do canal eu uso também, desse lado, escrever roteiro etc, e eu estou usando ele na vertical, apesar de que no primeiro vídeo eu mostrei ele para vocês aqui, ele estava no lugar desse aqui, apesar dele ser menor, esse aqui é de 27, e esse aqui é de 24, só para vocês terem uma ideia de noção de tamanho, esse aqui é 16, tá gente, esse aqui é um monitor portátil, mas aí pessoal, eu estava usando ele como principal, até porque eu fiquei usando ele durante um pouco mais de um mês, para poder dar o feedback para vocês, e agora já tem um ano que eu estou usando, e aí eu vou poder falar para vocês o que eu achei, joguei jogos competitivos nele, né, tudo, mostrar aqui para você alguns testes, que é esse teste de ghosting que o pessoal gosta de ver, e também falar sobre esse modelo novo que saiu aí, se vai valer a pena pegar ele, porque eu vejo que ele está com um preço muito bom, às vezes até melhor do que esse aqui, os dois ainda estão à venda, né, e as diferenças são muito pequenas, mas tem um detalhe que eu queria que vocês considerassem, porque eu não sei ali se está certa a informação no site, ou se realmente tem uma diferença, mas vocês vão ver o design dele aqui, ele é bem fino, né, ele tem aqui aquela furação, que a gente chama de furação VESA, para você ligar um suporte, esse suporte aqui é maravilhoso, inclusive da LG, vou colocar o link ali na descrição, se você quer, um para você colocar no seu setup, e aqui olha a qualidade bacana mesmo, né, e aí você encaixa aqui atrás, liga aqui, ele tem uma porta HDMI, e ali do lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aí uma porta DisplayPort, beleza, e aí aqui você consegue ter uma excelente qualidade de imagem, e eu falei que ele é fino, mas aqui um destaque ainda maior, se vocês repararem, essa tela aqui custou R$3.000, e ela tem a borda maior do que a dele, ó, a dele é bem mais fina, então aqui você consegue ter um setup de multitela, ainda melhor, se eu tivesse duas dessas aqui, ao invés de ter essa outra aqui que é da ASUS, eu teria aí menos borda entre elas, aqui do lado, na lateral, se você vai usar ele na horizontal também, que seria o jeito normal de usar, ele também tem essa borda mais fina, o que vai te garantir uma experiência excelente aí, em ter mais de uma tela, né, aqui até legal que você passa o mouse de uma tela para outra, né, quem já usa há um tempo conhece, então aqui ficou bem interessante poder usar essas três telas dessa maneira aqui, e três telas IPS, né, todas de 144 Hz, essa aqui é 170, e essa aqui é 144, essa aqui também, e aí a questão que eu ia falar com vocês é o seguinte, o modelo novo, ele promete aí 180 Hz, não se preocupe com isso, tá, gente, isso é uma coisa que normalmente você não vai usar, essa aqui tem 170, mas só funciona no DisplayPort com overclock, eu achei besteira, porque não dá para ver muita diferença, eu pelo menos não percebi nada de diferença entre 144 e 170, então esse aqui já é bom o suficiente, se você conseguir um preço melhor nele, talvez sua experiência vai ser idêntica aí à do monitor novo, o novo monitor tem 180 Hz, e ele tem o G-Sync, e também tem o FreeSync, mas aí a principal diferença que eu não encontrei no site da LG é, esse aqui tem o FreeSync Premium, que te permite usar com consoles como o PS5 Slim, ou então um Xbox Series S ou Series X, esse monitor aqui seria perfeito para um Xbox Series S, se você usa ele como monitor. Agora, no novo modelo, não fala se o FreeSync é Premium, só fala que tem FreeSync, então não tenho certeza se os consoles vão funcionar como modelo novo, mas basicamente as especificações são iguais, gente, é praticamente a mesma coisa, eu vi até um vídeo de um rapaz falando que a tonalidade era um pouco diferente, mas isso aí é configuração, porque os dois tem S e RGB 99%, então as cores tem que ser iguais, não faz sentido dizer que é diferente, né? E aí, assim, questão de ghosting, eu vou até abrir aqui, eu sei que o pessoal gosta de ver aquele site do teste de anti-ghosting, vou abrir aqui e mostrar para vocês. Aqui, pessoal, vocês vão reparar que é o seguinte, o IPS, diferente do VA, o VA tem um alinhamento vertical do painel, e esse aqui tem um alinhamento horizontal, mas vocês vão ver que ele está na vertical, né? E aí, mesmo assim, você percebe, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele não gera ghosting num nível, claro que não é igual um OLED, né? Mas, assim, ele não leva um ghosting aqui dentro do nível de IPS, ele está no nível do máximo de qualidade que eu já vi. Esse monitor aqui que eu tenho, que é três vezes o preço, é mesmo assim, parecido o desempenho, é bem igual aí nesse sentido de ghosting, e para jogar jogos competitivos também deu muito certo. Esses stutters dão porque eu uso aqui uma base... Ah, nem sei, cara, por que que dão. Eu vou fechar aqui a outra janela do browser para ver se ele... Porque eu tenho um notebook muito bom aqui com o i9 e tal, RTX 4070, mas eu acho que por eu usar esse dock aqui, e ele tem uma saída de mí, ele tem um dispositivo de vídeo nele, acho que às vezes dá uns conflitos, não fica tão sincronizado. Mas aí ele está falando, ó... Então, ele tem um desempenho excelente, galera. Eu acho que para você que está procurando um monitor custo-benefício, sem dúvidas, ele vai ser bom para você. Ele está aqui comigo há um ano, não tive problemas com ele, está funcionando direitinho, as cores são perfeitas. Ele tem uma película de antirreflexo, você vê que está refletindo aqui a luz que está ligada aqui do lado, né? Então, beleza, mas ele é muito bom esse antirreflexo, galera. Vocês não fazem nem ideia. Eu estou com ele virado para uma janela que está aqui atrás, você não vê nada aqui. Então, mesmo... Eu posso até desligar para vocês verem aqui, que aí talvez dá para ver mais. Olha só como é que o antirreflexo dele é bom. Está um pouco sujinho ali, de dedo e tal, mas o antirreflexo dele é excelente. Ele é mais fosco, inclusive, do que esse aqui do lado. Eu achei isso interessante. Você vê que ele reflete bem mais. E gostei. Para quem vai trabalhar, vai jogar por muitas horas aí nesse monitor, vai valer a pena sim. E esse tamanho de 24 polegadas é o tamanho ideal para essa resolução que ele tem, que é Full HD. Esse aqui de 27, ele é Quad HD. Você percebe que a densidade de pixels não está muito longe. Esse aqui pode ser que seja um pouquinho melhor de densidade de pixels, mas esse aqui ainda está muito bom para Full HD. Se você vai pegar um monitor de 27 Full HD, você pode ser, não sei, vai depender da visão da pessoa, da distância que ele assenta da tela e tal, mas você consegue perceber mais os pixels na tela, você consegue ver ali cada quadradinho na tela. E com esse tamanho de 24, acho que é o limite para Full HD. Então, dentro da expectativa de ter uma densidade de pixels boa e rodar os seus jogos com qualidade boa e bonito, esse tamanho vai te dar uma densidade que eu acho que é ideal, que é o tamanho máximo dentro dessa resolução Full HD. Então, se você tem um Series S, se você tem uma placa de vídeo que vai pegar Full HD em 144 Hz bem, às vezes essa é uma opção excelente, com certeza vai te agradar. Nessa faixa de preço, então, nem se fala, um monitor 144 Hz IPS nessa faixa de preço, eu nem sonhava que podia existir, porque quando eu comprei esse aqui, era tudo tão mais caro que eu fiquei até impressionado. Na época que eu comprei, inclusive, falei, foi mais ou menos nessa época de Black Friday e tudo, e eu comprei mais ou menos R$ 890. Não lembro exatamente o valor agora, mas foi nessa faixa abaixo de R$ 1.000, até R$ 900 alguma coisa. Então, eu acredito que vale a pena, sim, tanto o modelo atual quanto o modelo novo. Mas se você for usar console, não sei se tem que confirmar com a marca, se funciona o FreeSync, porque aí ele habilita o VRR para os consoles, que em muitos jogos pode liberar a taxa de quadros de 30 para 40, que faz bastante diferença aí na hora de jogar e ter uma qualidade melhor, uma experiência melhor. Mas é um monitor que eu estou gostando bastante. Eu desliguei a luz aqui, tá? Ela fica acesa vermelha, mas na minha configuração eu desliguei ela. Fica uma luzinha acesa aqui. Não tem caixinha de som, tá? É bem simples questão de entrada, só tem duas entradas, mas também não é necessário ter muito mais que isso, né, gente? Ele vem com cabo HDMI, não vem com cabo DisplayPort. Então, se você está pensando em usar o DisplayPort, você vai ter que colocar no seu cálculo aí de que vai ter o preço disso, mas no final eu acredito que vale a pena cada centavo aí. Eu não usei a base padrão dele, eu usei essa aqui mesmo que eu já tinha, mas parece que a base dele é uma base mais simples, não tem aquelas regulagens de altura toda e tal, mas para dentro desse valor que ele tem, está bem adequado, está até melhor aí do que outras que eu já usei da LG. Eu gostei da base, achei ela bem bacana. Bom, pessoal, eu acredito que dentro do que eu tinha aqui para falar, eu já falei tudo, eu fiz até umas anotações aqui, e realmente é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, manda para o seu amigo que está precisando de um monitor aí, seja ele secundário ou primário, que ele serve para as posições, vale muito a pena, eu estou gostando, e olha o link na descrição que eu vou colocar o link aí nas lojas que eu confio, tanto desse modelo quanto do modelo novo, para você comprar e usar este monitor. Eu estou bem satisfeito, pessoal, pode comprar tranquilo que eu não tive aí nenhuma dor de cabeça e acho que você também não vai ter. Valeu e até mais. .